A Secretaria Nacional de Aviação Civil lançou o Sistema Oros, que é uma plataforma com informações sobre os aeroportos, voos, quantidade de pessoas nos aeroportos, na internet. O Carlos Eduardo, que é assessor da Secretaria Nacional, vai explicar pra gente um pouquinho como que funciona a plataforma, que tipo de informação a gente tem nela, não é isso? Ok. O Sistema Oros, ele foi desenvolvido pelo Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil, com o apoio técnico da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem uma página inicial, onde traz os principais tópicos de navegação do sistema e apresenta cinco grandes temas. Movimentação de passageiros de 2004 até 2017, aeronaves, mala postal e cargas. Relação e infraestrutura de 303 aeródromos, sendo eles de capital e regionais. Um mapa, onde é possível navegar por esses aeroportos e obter mais informações sobre eles. O desempenho operacional, que é uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil e 15 dos aeroportos de maior movimentação, onde você pode avaliar e ver a avaliação do público sobre a performance e o desempenho dos aeroportos sobre determinados temas. E o Oros, onde você pode localizar as frequências, rotas e disponibilidade de voos do Brasil para outras regiões. O Oros atende os mais diversos perfis de utilização. Tanto o público voltado à aviação civil, como operadores aeroportuários, empresas aéreas, pilotos, a própria academia, as próprias universidades que fazem trabalho de estudos e pesquisas voltados à aviação civil, também tem um conjunto muito rico de informações sobre esse tema. E o próprio cidadão, que pode, utilizando o sistema, ver as opções ou escolher as melhores opções de transporte que ele tem nos voos regulares.